Música Acho que tinha tropa lá O líder é tropa Música Posso não Terminou o KBK galera, acabou aí Tamo junto, é nóis É foda né Música Acho que essa praguinha já não tem mais nada lá Vamos ver Nem vou ativar nada não Não precisa tapetar tanto não Não precisava tanto tapete mais, beleza Obrigado Obrigado meu cara Você é muito burro Música 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 Queimou Queimou o cara véi Deixa eu ver um alvo aqui ó Se liga Como é que eu vou gastar Tem que ter uns alvozinhos Que estão em cima Tá vendo aqui Em cima do Paraná Música 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 Esse é interessante Música 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 Tem que ser coisa rápida Porque eu tenho um 4 minutos pra testar a falange E 2 ralis né Caso um Um realok Tem a outra Música 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 Agora se você abrir Abrir não Tentar a falange com 100 Não dá Ó Penta no caso Música Salva aqui Não sei não Se você testar a falange hoje Com 60 Não dá Vai ter que você dar Mais um tiquinho Não tem muito jeito Depois eu vou Eu vou ativar os 50% Nesse aqui 50% Né cara Que você dá um tiquinho Que você dá um tiquinho Bela Foi 5M Jornal Pegou provavelmente Inf na Inf mesmo Ele não trocou a Falange Ele não trocou a Falange Deve ter muita troca, com certeza Com certeza Um B-800 e pouco Ele não é full pesquisa Isso eu tenho certeza O set dele é um set de uma galera que investe pesado Pra fazer full pesquisa hoje tem um peixe pesado Então Até porque se você comprasse o pacote Ele tem o set mais o pato Não sei cara Pode ser que seja algo bom ali pra continuar Eu ia mandar a tropa O cara ficou online Deixa eu ver se ele abriu FURIA Acho que a idade FURIA O pessoal continuou ali Sete razoáveis É uns quantos por cento Vou ter jogado faz dois meses Mas só fazendo diário mesmo Cara Assim Hoje o que era 600 antes Virou 800 Tá ligado Então você tira por aí Quem tá realmente em um patamar interessante Vai 900 mais 950 8000 Por cento Porque a galera que tá realmente full Tá 1400 Tá ligado Coisa que não existia antes É estranho Porque assim Já tá com set de arco Nem saiu ainda Eu usei meus tapetes hoje Também zerei Também não tinha nenhum zerei Essa não tinha nenhum E agora continua Não tem nenhum Por causa zerei Não é mesmo Cara O açaí até que é gostoso O que zoou Foi os pêssego em cima Tá Fica E quanto tempo mais ou menos Suas tropas vai durar Hum Não sei Acho que pouco Queimou É interessante É que ele tem pouca tropa lá Ele realmente tem pouca tropa lá Ali aqui Mas é É meme Só pra Só pra contrariar Ah sim Também tem isso É A gente Quer pegar um ônibus Passar banana em vocês Acho que ele vai abrir ali Morrer Não vai segurar não O que tá azul Oi Eu ia bater som aqui Ah Eu vou bater som nesse cara aqui Qual cara Tá na base aqui Tá Tá na base aqui Não forte Qual forte Já tirei já Da EPS O cara tava com 600 lá Com muito arco Mano É osso né O cara trocou o set agora Lá pro cal Tipo tu né É Graças a Deus Comprei as bolitas Antes de ontem Olha lá Olha lá O documento O movimento O movimento Olha o documento O comandante O cara pegou da minha frente o voto Achou que eu não ia bater não Minha esposa tem um padrão Só a reza lá Cadê dessa aqui Eu ganhei umas 15 É boa até 4M Alguém vai bater por cima Do cara Quer ver Tá Vou bater mesmo assim Foda-se Nada nada não Vou bater de novo Aqui Ah já reforçou Reforçou já Botou Baixei de T5 Lá na frente Eu acho que Ele tá com falange Na falange de distância Agora Dá pra ter ido de INF A se Mexa-meu Terima